Eu tô falando, mostra o pé Pra mim Eu tô aprendendo pra mostrar o pé, João Esse é o pé direito Esse é o pé esquerdo Esse é o pé esquerdo Com o bagulho preto Aqui é a sola com os calos E aqui é a sola do pé direito Também com os calos Era isso que vocês queriam aí? O do pé esquerdo Rapaziada, eu não entendi Gabriel, se você escrever meu pé Se ligou horrível Tem um pisão que tá saindo Aí tem uns calos Bonito No outro pé também Aí, ó Bonitão, né? Olha Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.